O bolo é para mim, ó. É, faz o mesmo aquele bolo. O que é fazer? É, não consigo. Pô, se for copiar, é 500 metros. Tá bom, gente. Tá conseguindo parar. Tá conseguindo parar. Tá focado, hein? Aqui para. Aqui para. Aqui para, e para bonitinho. E principalmente quando é de fora, eles gostam. Olha a cidade de Calumbia aí, ó. A placa. Não, não. Eu não posso ver isso, mãe. Eu sou simpático. Poxa, não pode ver por quê, gente? Pior que tá vendo a fila de carro aí atrás, né? Atenção. Lombada. Eu acho que tu não vai ver. Ela tá em casa de superar. Eu sei, mãe. Tudo certo. Ela tá mais curta, né? Atenção. Lombada. Você deve sempre ter que estar atrás do pai lá. Já ia junto. Pra onde? Pra entrar, viu? Ah. Na Lombada. Onde? 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 Não. É. É lá. Mas foi apreendido por algum motivo. Deve ser aqueles caminhão de... Onde? Onde? Agora eu tiro sim. Ainda tem polícia ainda? Não. 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 E as vezes, né? É. Papai falou que o motorão tá... Descarregou. Uma cruzada. Um ponto que ainda tem a 3.7 ou 2.20. O GPS é ****, né? O que eu tô pensando é a talhada? O 4k adalah canami. Se chegar ali você entra ali. Vai dar o custo de 24. Agora faltar 15, né? 135, 40, 50. 24 450. De onde eu parei, se for mais vinte quilômetros até em casa, é a mesma coisa Não percebi não, dá para ir E posso caminhar onde? Passa aqui e vai para as suas energias, busca, é afogado, passa muito caminhão, muito mesmo, carro pico Aqui tem um coveu lá, e está cheio, olha a energia Estava seca, volta de água Aí sim, agora tem água É, passa na água na cidade Agora sim, porque estava seco, lembra? Bom, isso aí, por isso Onde é ela? Ele dirigiu naquela ferramenta? Amiga Vem? Quê? São duas? Aqui é a faculdade Aonde? Medicina Tem que trabalhar para ir A minha mão? Atenção Bombada Eu não sei, é... Atenção Bombada Mujer dos Alíder Muno Grande, né? Instituto Federal de Sertão Pernambuco, Campos de Natalhado Atenção Bombada Meu irmão trabalhou aí Aí, terminou o serviço Foi mandado embora, né? Agora está em... Não sei, cai atrás Não sei se você lembra O cara está lambado aqui, ó Eu não sei se você... Pensei Pensei